A poesia é respeitada às ocupações. Então, o Rupo, está bem, tá? Pode começar? Pode. O aninhado de Tucano, de à noite para o dia, veio de mundo afora, quando o povo queria ir. Em pleno final de semana, enquanto o povo dormia, invadiram o acampamento numa maior covardia. Todo mundo acordou chamando seu companheiro, pois já havia tomado o acampamento inteiro. Homem, mulher e criança gritavam desesperados, dizendo um para o outro, o perigo está tomado. Era o batalhão de choque, veio a cavalaria para expulsar o povo numa maior covardia. Jovem jogavam galho e pimenta, sufocando todo mundo, tratando os trabalhadores como sendo vagabundos. A juíza e o prefeito de longe nos assistindo, a comunidade chorando, enquanto os dois estavam rindo. Depois de nos jogar na rua, segue a perseguição. Não sei se eles são de pedra, ou gente sem coração. Parece mais uma guerra, onde isso já se viu, ou será que nós somos outro país no Brasil. O que aconteceu com vocês? Então, eu mesma fui agredida pela polícia. Fui agredida pela polícia, e não foi uma vez só. Entraram lá, já desacatando as pessoas, achando que era Deus, eles pensavam que era Deus. E outra, não pode entrar dia de domingo em domicílio de ninguém, para desapropriar casas. Não pode. Você sabe por que você está sendo expulsa da sua casa? Não sei, eles, por motivo de dinheiro. Isso aí foi motivo de muito dinheiro, muita grana que a pessoa levou, está levando. Muito dinheiro. O que houve? Eles pegaram o nome de vocês? Eles pegaram um papel desse, falou, pega o que puder. E não pode voltar na casa e levar nada. Eu estava só pegar somente roupa do couro, como uma calça, uma camisa, algumas coisas assim. Aí, então, vim para lá. Quando chegamos lá, fomos recebidos com bomba de gás. Bomba de efeito moral, fora de borrar. Aí, o padre pegou o cedro da igreja, fomos aqui e viremos para cá. Quando chegamos aqui, praticamente, a noite inteira, acontecendo a mesma coisa. É para mim ter medo mesmo. É. Ontem, nós acolhemos uma multidão de duas mil pessoas, pensando que não tinham condições de ficar no alojamento que a prefeitura preparou. Eu conversei com o coronel Messias para garantir a segurança para todos enquanto estiveram aqui dentro. De fato, ele tem cumprido essa nossa conversa, desde ontem até hoje. Mal passa alguma viatura aqui próximo à igreja. Então, não teve nenhum ataque da polícia na igreja aqui? Ontem à noite, enquanto estava noticiando, estava em conversa com o coronel, uma bomba, assim, no pátio da igreja, mas somente isso. Olha, isso aqui carregado, ó. Tem uma carregada ainda. Ó, carregada. E foi atirada aqui. Isso foi atirada aqui. Isso. Isso, quando a gente desceu lá para baixo, que era para a gente descer no pós. Aqui foi de gás de pimenta, que foi de um lugar. Onde é que a gente está? Jardim Coronel, na igreja. A gente está na igreja. Jardim Coronel. E a polícia atirou em vocês aqui? Atiraram nós aqui dentro. Atuaram nós aqui e mandaram bala. Tanto essas balas de efeito moral, como bala de verdade, né? Porque eles eram balas de verdade. É. Só que mataram o rapaz na esquina aqui, né? Ah, tá. Mataram o rapaz aqui, ó. Mataram o rapaz na esquina aí, ó. Ó, que tiro. Matar inocentes, mataram o cara aqui, nem fizeram questão de esconder o corpo. Matou o rapaz aqui, queima a roupa aqui, ó. 10 horas da manhã, não foi? Foi. Mataram o rapaz aqui, mataram o rapaz, execução. Pegaram o corpo e sumiram. Botaram o corpo dentro do carro e sumiram. Execução. Pra vocês é melhor ficar num lugar só. E não pode sair. Hoje mataram um homem aqui, gente. 10 horas da manhã. Olha só, outra história aqui, assim, ninguém confirma, a polícia sequestrou o corpo horas depois, mas você deve ser a quinta ou a sexta pessoa que conta a mesma história. e na verdade todo mundo que a gente conversa fala a mesma coisa. E ninguém acha o corpo. Ninguém. E olha, todo jornalista que a gente está conversando não está achando nada. Por que não está achando nada? É simples, meu amigo. Eu não sei se você tem autoridade pra isso, mas pede a polícia militar. A gente está atrás dessa lista. Eu estou pedindo, não, eu não tenho poder pra isso. Quem tem poder pra isso é todo mundo junto. Por isso que eu falei, a única coisa que a gente pode fazer é falar. Eu estou assim, a internet está se movimentando muito, mas eu falo tudo isso. Aí sabe o que as pessoas me cobram? Prova. Qual a única prova que eu posso apresentar? Vocês falando. É a única coisa que eu posso mostrar é vocês falando. Tinha dois carros da funerária à noite lá. Uma maneira rodando lá. Dois carros da funerária e uma perícia. rodando lá. Você viu a polícia federal chegando ali? Entrando com a viatura que é azul, o carro está amarelo, sendo recebida a tiro. Não só eu, porque todo mundo que estava aqui dentro eu vi. Mas você viu? Todo mundo eu vi, não foi só eu. Pelo menos eu vi e tem mais gente que viu. A polícia federal sendo recebida a tiro? A polícia federal e aquela... Esqueci o nome da mulher que veio lá de Brasília para resolver os negócios aí. Quando eu recebi a tiro, a língua é que ela... Por que você diz que na igreja é mais seguro? Porque ontem lá no polio, na tarde, eles reuniram todo mundo. Quando chegou todo mundo, eles meteram bomba. Onde? No polio esportivo. Aí tacaram bomba lá no polio. Aí falando que morreu uma criança de 4 anos e uma de 6 meses. Vocês viram os corpos? Vocês viram as crianças? Aí que está o problema, eles não estão... A polícia sequestrou os corpos. Não está mostrando. Você vai no hospital, você não acha. Eu fui no hospital, a direção do hospital negou, mas eu achei o... Eu achei o David Washington que tomou um tiro. Tomou um tiro. Ele está apavorado e eu tentei convencer ele, ele não quis conversar comigo. Não foi os caras da tropa de chaco, foi daquela polícia municipal. Municipal que é atirado. Ele, o David... Você estava onde? Como é que foi isso? Ah, não sei, porque é a rua da casa do rapaz que é o Daliado, né? E a rua que eu moro, eu moro na rua 3, eu moro na rua 4. É uma rua de diferença, entendeu? Ele já estava caído. O David, ele está morrendo de medo, porque é óbvio que ele já é um cara problema para o município e ele já é um problema para o governador. O que eles estão fazendo? Eles estão sumindo com os feridos. Porque se eles conseguirem sumir com os feridos, eles vão matar os feridos. Não tem um repórter que tenha achado um corpo. Eles vão no hospital, eles não conseguem dar... Eu consegui conversar com a família, eu consegui pessoalmente, então eu sei que ele foi ferido, ele está correndo o risco de ficar paraplégico. Ele testemunharam que foi a guarda municipal que atirou nele, não foi a PM, foi a guarda municipal que atirou nele pelas costas quando ele estava com o bebê no colo. Então, é esse que estava com o menino de dois anos? É, é esse mesmo. O cara que está tirando a casa de vocês, ele é famoso porque ele destruiu sozinho a Bolsa de Valores no Rio. Ele foi preso duas vezes já e ele deve 15 milhões pelo terreno que ele está tirando de vocês. É um bandido. Ele nem pagou o IPT, ele deve 15 milhões em PTU para o terreno de vocês. Ele é um bandido, o governador é um bandido. Quem apoia ele é mais bandido do que ele, porque ele sozinho não ia conseguir fazer isso. Então, quem apoia ele é mais pilantra do que ele, mais ladrão do que ele. O Brasil só tem corrupção, tem que parar com isso, tem que acabar isso. Eles deviam se envergonhar de estar escondendo a realidade, que são os corpos que estão indo para São Paulo. Estão indo corpos para lá para esconder as pessoas que morreram aqui. Ninguém está achando. Todo mundo sabe, todo mundo está falando, mas ninguém acha. Dizem que eles estão indo com os corpos para o ML, para São Paulo, para não dizer que morreu aqui. Foi assassinado crianças. Foi um massacre ali dentro do Pierinho. O ML não está sabendo de nada disso. Entendeu? Ou seja, a polícia estava colocando dentro do camburão deles e levando para fora e derrando como indigente. É isso que está acontecendo. Essa mãe, que a criança morreu, falaram que colocaram dentro de uma ambulância e cadê a mãe. Ninguém acha que a mãe nem é criança. As famílias desapareceram. Os espíritos estão... Não acha que a mãe nem é criança. Tem uma pessoa que trabalha lá dentro e ligou para ela para avisar que os corpos estão sendo indo para São Paulo. Os corpos daqui para não dizer e são daqui do Pierinho. Os corpos que estão lá são do Pierinho e estão sendo levados lá para São Paulo, transferidos para São Paulo para dizer que não são pinheirinhenses. essa fitinha aqui é para pôr no braço lá no caíto para ficar identificado como sendo o Pierinho. Quando sai na rua com essa pulseirinha aqui a polícia já sabe que é da Pierinho. Mete bomba, bala de borrancha e volta para trás. E bala de verdade também. Não deixa sair na rua. E se andar de quatro, cinco a bala come. E para com a gente. São nove mil testemunhas. O que o governo está fazendo para acabar com elas agora? Agora é o seguinte, amigo. O que está acontecendo aqui em São José dos Campos é a história de dividir para melhor poder massacrar. A prefeitura agora está com uma linha de distribuir passagens. Aqui você pode chegar a qualquer lugar do país da sua origem. Você vai lá, pega um tiquetezinho, vai num departamento, um órgão lá e eles te dão uma passagem para qualquer lugar no país de ida. Só de ida. Volta não. Você vai, fica lá tranquilo. O que nós estamos sofrendo agora é esse ataque. Eles estão dizendo que estão dando toda a assistência aqui, mas é uma mentira aqui. vocês podem observar aí. Essa assistência aqui é do movimento. Os ativistas estão garantindo. Se vocês forem observar lá o galpão da prefeitura como é que está, a qualidade da comida que está sendo servida no galpão da prefeitura é uma ração. É abobrinha com feijão e uma farofa que a gente não sabe o que é. As condições de higiene aqui, por exemplo, aqui nós estamos mantendo tudo nós por nós mesmos, você entende? As organizações, os sindicatos, os ativistas estão vindo aqui através de doações, limpeza de banheiro, o apoio da igreja também que você deu espaço aqui. Isso aqui está sendo feito pela nossa força. Já o galpão da prefeitura é uma barbárie. Lá eles estão jogando bomba, lá eles estão reprimindo, estão dando alguma alimentação que não condiz. É bom depois vocês até ir lá e filmar para ver de fato, para mostrar para as pessoas isso aí. E é isso. Agora eles querem nos dividir, mas nós vamos resistir, vamos agrupar mais gente aqui e continuar a luta. A imprensa criou um grande medo dentro das pessoas. A imprensa da cidade criou um medo, ela criou um terror sobre aquelas pessoas, dizendo que aquelas pessoas, se você chegar perto, elas vão depredar a sua casa, elas vão depredar o seu carro. Não é por isso que é para ter medo, é para ter medo das pessoas. É para ter medo das pessoas, porque elas são o problema. Eles não deixaram os outros repórteres entrar, por quê? Porque só a Globo sabia, só a Rede Vanguardia sabia, já estava lá esperando acontecer o massacre. Não filmou quem morreu, só filmou o que interessava para ele dizer que a gente era vândalo, que a gente é ladra, que é ladrão, que é traficante, que é isso, que é aquilo, nós somos trabalhadores, temos dignidade. A gente não está roubando nada de ninguém, a gente está pedindo para comprar um pedaço de terra. Vocês estão sendo roubados. Nós somos cidadãos, cidadãs e cidadãos. O colega meu falou para os jornalistas, só que os jornalistas não mostraram. Eu estou mostrando. Não, o que aconteceu na hora lá. Entendeu? Os jornalistas eram da onde? Da Vanguardia. Eles viram o que aconteceu? Eles cobriam a matéria. Eles cobriam a matéria para edição do Jornal dos Itálicos que mostram. Oi, amigo. Você é de que TV? Da TV Gazeta. Por que você está filmando as pessoas recebendo... Você fala para uma jornalista. Não, não. Aqui é jornalista da TV Gazeta, certo? Isso. Você está filmando as pessoas recebendo... Essa imagem vai para a internet. Todo mundo vai ver você, moça. Não se preocupa, não. Vocês estão filmando as pessoas recebendo... Vocês estão filmando as pessoas recebendo alimento, mas os mortos, não. Você vai ficar famosa, meu amor. Todo mundo vai ver. Ninguém vai falar comigo, né? Ah, que ótimo. A reportagem está me expulsando daqui. Eles são comprados. Tem gente morta. Sacou? Eu sei que eu estou sendo constrangedor para você, meu amor. Está tremendo por quê? Porque eu estou nervoso, porque a injustiça me faz tremer, amigo. Porque eu não consigo ver assassinato pelo Estado e três merdas que trabalham para a TV ficando paradinhos. Meu nome é Pedro. Vocês ouviram bastante a minha voz ao longo desses depoimentos. Já se passaram dois dias da última filmagem que eu fiz, mas eu ainda estou tremendo e bastante nervoso. Durante a minha estada em São José, quando eu fui investigar essas barbaridades, eu me tornei também testemunha de uma guerra aberta, descarada, do Estado brasileiro contra os cidadãos que mais precisam do apoio desse Estado. Por isso, eu gostaria de encerrar esse filme Denúncia com o meu depoimento. Não se iludam, amigos. Essa não é uma questão jurídica. A lei não chegou perto de São José. A lei foi quebrada de formas tão variadas, tão amplas e violentas, que não existe palavra para começar um debate com quem negue a barbárie de Pinheirinho. Isso foi uma declaração de guerra, do dinheiro contra as pessoas, uma batalha lançada pelos braços armados do Estado de São Paulo com certeza de vitória e impunidade. Não existe desculpa processual que justifique o que aconteceu, principalmente o silêncio do governo federal, que foi afrontado e tem plena ciência dos fatos. Silêncio, ou pior, declarações como a do ministro Gilberto Carvalho, que após receber um assessor da presidência baleado pela polícia de São Paulo, disse que a solução cabível era o Ministério das Cidades ajudar as pessoas a serem expulsas de casa. Na verdade, eu acho que o ministro usou o termo realojar. Assim, o governo federal vem fornecendo apoio total no acobertamento da chacina. Ao invés das denúncias gerarem uma investigação séria para punir os criminosos, o Estado derrubou em dois dias a casa dessas pessoas, com tudo dentro, castigando ainda mais esses seres humanos e beneficiando os criminosos. Fica evidente que esses criminosos, através do dinheiro, têm tanto poder político que podem fechar a república a qualquer momento. Todos os brasileiros, diante disso, somos postos como propriedade de uma quadrilha de banqueiros, juízes, congressistas e empresários que há algum tempo compraram o Estado. Se em algum momento eles quiserem rasgar a lei e pegar a nossa pele para fazer tambor, eles farão e vão mandar a própria polícia com a qual nós contamos para prendê-los e nos defender. Hoje existem dois países de inimigos dentro do Brasil, o país do Najinarras e o país dos pinheirenses. Eu sou do país dos pinheirenses e me sinto inseguro, desmoralizado, ameaçado e em estado de guerra com esses amigos de Pinheirinho. Dói profundamente ver o silêncio de uma mulher que rompeu relações com ditaduras do Oriente. Uma mulher que aos 22 anos foi presa e torturada na tentativa de construir um mundo melhor. Dói saber que o seu silêncio faz com que ela tome parte nessa barbaridade. Pense no seu neto Gabriel, presidenta. Eu acredito que você pode perder o medo desses bandidos porque não posso acreditar na sua colaboração consciente. Tome uma atitude, pelo amor de Deus, e seja a presidenta do Pinheirinho. A presidenta do Najinarras, que mostrou as garras nessa semana, eu gostaria de ver morta. Como gostaria de ver mortos, todos os bandidos do estado inimigo, já que sem estado eu não posso prendê-los. Os inimigos maiores da nossa soberania, Najinarras, Daniel Dantas, Paulo Maluf, Geraldo Alckmin, José Serra, José Sarney, seus comparsas de Toga, César Peluso, Gilmar Mendes, o notório engavetador geral da República, Geraldo Brindeiro, tinha que estar na cadeia, toda a cúpula do PSDB. Esses homens estarem soltos a despeito da obviedade de seus crimes é um escárnio com o nosso sofrimento e prova maior da ditadura brasileira. Enquanto esses homens estiverem soltos, dominando o país, eu me encontro em guerra e quero vê-los mortos. Não vou obedecer uma lei que eu não acredito que exista. Essa quadrilha não deixou outra solução para o povo que não seja protestar. Esse movimento nós chamamos de revolução. Quem apoia o Najinarras, como disse a senhorinha, é um bandido pior do que ele, pois ele não faria nada sozinho. E você, que está me ouvindo, qual é o seu país? O que é o seu país? Que está o seu país? gto pueden